O inventário mais caro do mundo Esse inventário, só pra vocês terem uma noção Convertendo para reais, ele vale aproximadamente 1 milhão de reais Você tem ideia do que é 1 milhão de reais? Tipo, você compra qualquer casa praticamente aí, tipo, casa top, mansão E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E galera, estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal Mais um vídeo onde eu mostro pra vocês inventários no CSGO E hoje é nada mais, nada menos, o inventário mais caro do mundo Esse inventário, só pra vocês terem uma noção Convertendo para reais, ele vale aproximadamente 1 milhão de reais Você tem ideia do que é 1 milhão de reais? Tipo, você compra qualquer casa praticamente aí, tipo, casa top, mansão Qualquer carro, é muito dinheiro, mano, é 1 milhão de reais E esse cara tem 1 milhão de reais em skins de CSGO Então hoje vamos analisar o inventário desse cara Eu estarei mostrando para vocês quais são os skins mais caras E por que o inventário desse cara é tão caro assim Eu tô falando muito cara, 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 cara Então vamos lá galera, só peço por favor que vocês deixem o like, mano E lembrando que agora... Eu tô voltando, eu tô voltando Eu sei que vocês me criticam porque eu só prometo que volto e nunca volto Eu só prometo que vai ter vídeo todos os dias e nunca tem Mas eu tento, mano, eu juro que eu tento Mas é que a minha vida, sabe, eu tô mudando as coisas e tal E não é tão simples assim É claro, tem o meu vacilo? Tem Mas eu vou mudar, então por favor, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho E pra compensar aí todo esse tempo que eu fiquei sem postar vídeos Eu estarei fazendo um sorteio de uma skin em todos os vídeos Mas é claro, tem que deixar o like Porque se todos os vídeos tiverem pelo menos 3 mil likes Todo vídeo eu faço sorteio de uma skin CSGO, demorou? Hoje eu estarei sorteando uma USP Cyrix Que é uma USP muito, muito bonitinha E pra participar do sorteio é muito simples Você só tem que me seguir no Instagram O link do meu Instagram vai tá aí na descrição, né E pra quem quer pesquisar lá é cachorro1337 E comenta na minha última foto o hashtag Dog200k E aí daqui 24 horas eu escolho algum comentário aqui desse vídeo E vejo se o cara comentou o Instagram aqui nesse vídeo, comentou lá a foto e me seguiu E aí eu mando a skin pra ele Então mano, segue lá no Instagram Eu quero muito bater 10 mil seguidores E não falta muito Falta até que pouco Então vem, segue lá que me ajuda demais, velho Eu sempre tento responder todas as directs sempre Então se você quer falar comigo lá no Instagram é um bom lugar também Então vamos lá pro inventário do cara já Basicamente ele é um youtuber alemão O nome dele é Bibanator Biba Sim, esse é o nome do cara E o inventário desse cara é muito, muito bonitinho, né Aqui ele diz que ele tem um canal com mais de 50k de seguidores Enfim, é todo bem organizado o perfil dele Então vamos lá pessoal Começando aqui pro inventário dele De primeira você já viu uma coisa, ó O inventário dele tem 22 páginas E essa primeira página tem nada mais ainda menos que, ó Uma, duas, três, quatro, cinco Dragon Lords É, não é pra qualquer um Além de duas Lock Fade Uma Halpou Cusada, né Diversas facas Então você já tem uma noção aí Mas vamos lá Segunda página cheia de faca Tem algumas com 47 aqui Minimal Wear Não sei se elas são Blue Gem No final do vídeo eu estarei escolhendo algumas skins Para inspecionar no jogo Mostrá-las no game Pra vocês terem uma noção de como é e tal E por que é tão cara Mas enfim Vamos lá, continuando aqui Buscando algum item muito raro Tem mais uma Dragon Lore Mas essa daqui é Minimal Wear E tem aqui Isso daqui é muito caro, velho Isso daqui é muito caro É uma M4A4 StatTrek Halp Essa skin Por ser Factory New e StatTrek Custa uns 4 mil e poucos dólares É muito dinheiro, né Tem essa Fire Serpent aqui também StatTrek Só que ela é veterana de guerra Mas tudo bem, vai Tem aqui Facas Glock Fade Muita skin, cara Muita skin, ó Mais uma Dragon Lore Quero chegar na parte boa Na parte boa do inventário desse mano Que como eu já disse É o cara que tem o inventário mais caro do mundo, ó Mais Dragon Lore Quanta Halp Me dá uma Hal, Bibi Nossa, mano Quanta Hal, velho Ô, ô, Biba Please Give me One M4A4 Hal And One Dragon Lore Muita skin, ó Cheio de faca Cheio de faca, menino Pelo amor de Deus Ó, ó Essa página Olha quanta Hal Eu vou até aproximar aqui Olha quanta Hal tem nessa página aqui, mano Pelo amor de Deus, velho Fora as Dragon Lore Fire Serpent Medusa É coisa de outro mundo, ó Aqui já começou as facas Safiras Facas Safiras e Rubis Olha isso Olha isso Ô, can you give me Dragon Lore? Please, Biba Olha, mano Olha isso aqui Só adesivo dourado Pelo amor de Deus, mano E se vocês acharam que isso aqui já é muito Espera mais um pouquinho Então vamos lá Vou passando aqui as páginas até achar Aqui, ó Uma página interessante Várias skins Crimson Hebe Factory New Eu não vou ficar explicando tudo novamente Eu já expliquei Quanto é raro skins Crimson Hebe De faca Factory New Ele tem aqui, ó Flip, Bowie Butterfly Gutsch e Bayonetta Será que ele tem Carambit e M9? Ó, aqui Carambit Aqui a Falcon Aqui a Shadow Daggers Falta só a Huntsman e M9, né? O que mais ele tem aqui, ó? Aqui, ó A Huntsman que eu falei Aqui, né Safira e Rubi Padrão Saca Safira As coisas mais lindas que tem no mundo Devia ter entre as sete maravilhas do mundo E também aqui, ó, não sei se vocês já viram Mas aqui tem basicamente, pessoal O que faz o inventário desse cara ser muito caro Esse cara tem no inventário dele Todos os adesivos de Katowice a 2014 Holland Quem entende aí do CSGO Sabe que esses adesivos aqui são muito caros Tem uma história por trás disso Vocês querem um vídeo explicando? Diga nos comentários Sim ou não Na verdade eu vou fazer uma enquete Mas digam nos comentários, por favor Dizendo se vocês querem ou não Uma história explicando o motivo desses adesivos Serem tão caros Quer ver, ó Esse adesivo aqui É o mais caro Ele custa em torno de 9 mil dólares Esse aqui custa uns 7 mil dólares Esse aqui custa uns 3 mil dólares E todos custam aqui pelo menos Pelo menos 700 dólares Pelo menos E é por isso que esse cara Tem o inventário mais caro do mundo Além de ter muitas Dragon Lore M44 Hall Todas as Safiras Rubis Com os Swabs Ele tem isso daqui, ó Todos os Katowice O que mais o maluco tem, pessoal? Tem aqui a WP Lightning Strike Tem aqui a 47 Start Strike Nelphontral É claro Ele tem skins baratinhas Como por exemplo Uma WP Redline Aí você fala Pô cachorro Mas eu quero ter skins CSGO Mas skins são tão caras Calma Tem muitos skins aí no CSGO Que são skins baratas Tipo, bem baratinhas mesmo Só que tem lugares Que você consegue comprar Essas skins Por um valor mais barato ainda Como por exemplo A Black Store Que é uma loja que vende Skins de CSGO Ela também compra as suas skins Manda o dinheiro Da skin direto pro seu banco Mas se o seu interesse É comprar Vai lá na Black Store Dá uma checada Tem muita skin baratinha E se você utilizar o meu cupom Na hora da compra Que é o cupom cachorro Fica mais barato ainda Então o link da Black Store Vai estar aí na descrição Se você não achar a skin Que você quer lá É só você falar com eles Pelo Facebook Ou qualquer outra rede social Que eles pegam essa skin Pra você, né Digamos que você encomenda E eles conseguem a skin Pra você rapidinho Então, mano Black Store O link da loja Vai estar aí na descrição Continuando aqui Olha, ele tem esmeralda, velho Esmeraldas são, mano Uma das facas mais bonitas Do jogo São as esmeraldas Eu particularmente Gosto bastante, né Eu tinha passado E nem tinha visto, velho Continuando aqui Agora as skins Um pouco mais simples, né E tudo mais E é isso aí, mano Meu Deus do céu Quanta, sério Quanto dinheiro Aí você fala Pô, mas ele gastou tudo isso Em skins Não, ele não gastou Ele pode ter conseguido Isso apostando De patrocínio E tem muita gente Que não sabe Mas você pode, tipo Muito bem Pegar a skin de CSGO E transformar pra dinheiro Na vida real Então esse cara Tem sim muito dinheiro É skin aqui? É Mas na hora que quiser Converter isso daqui Pra dinheiro na vida real Ele consegue, mano Consegue tranquilamente O inventário desse cara Está avaliado em torno De 220 mil dólares Vamos fazer uma conversão De 220 mil dólares Em reais Ó, o dólar está 3,71 Então vamos fazer aqui A soma na calculadora, vai 220 mil Vezes 3,71 816 mil reais Vocês podem ver aqui, ó Só que galera É mais de 220 mil É 220 e pouquinho 230 Então, mano É um milhão de reais, velho É um milhão de reais O cara tem Um milhão de reais Em skin de CSGO Pelo amor de Deus É um milhão de reais É um milhão de reais É um milhão de reais Um sorteio pra todo mundo Que dá like no vídeo Comentar o Instagram Aqui no vídeo E me seguir no meu Instagram Comentando a hashtag 200k na minha foto Segue no Instagram Vai me ajudar a chegar a 10 mil Então é isso, galera Espero de verdade que vocês tenham gostado De mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Se inscreva Ative o sininho E volte aqui no canal Amanhã Às 19 horas Para não perder nenhum vídeo E é isso aí, mano Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou! Tchau!